E aí, amores e amores do meu coração, tudo bem com vocês? Sou a Débora de Souza, artesã. Tô aqui pra mais um vídeo da nossa série 40 coisas que eu aprendi em 40 anos. Bom, e hoje é o penúltimo vídeo, porque vocês já sabem que amanhã é meu aniversário. E eu já comecei as comemorações, tô aqui, ó. Vim pra capital, tô aqui no hotel, muito show. Olha só, um piscinão na minha frente. Gente, tá muito show isso aqui, sabe? Tô aproveitando mesmo o meu aniversário pra relaxar. Me deem o presente de ficar bem tranquila, sabe? Bem assim, relax mesmo. E eu tô muito feliz, porque como eu disse pra vocês, eu consegui chegar até o final. Me desafiei, cheguei aqui no final desses 40 vídeos pra vocês. E espero que você tenha realmente gostado muito, viu? Deixa aí embaixo se você gostou. Então, vamos lá. O aprendizado de hoje é muito simples, que eu quero passar pra você. Eu aprendi que idade é simplesmente um número. Gente, eu ficava muito preocupada, sabe? No passado, falava, meu Deus, quando eu olhava pra 40 anos, eu falava, poxa vida, 40 anos. A pessoa chegando a 40 anos já tá ficando mais velha, né? Mais idosa e tal. Mas eu vi que isso, na verdade, é só mesmo um número que a idade real, a sua idade real tá na sua mente. A minha mente é muito jovem. É uma mente muito nova. E também o seu corpo vai acompanhar aquilo que você faz de exercício físico, como eu já falei lá atrás. Aquilo que você, no caso, estuda, pensa. Então, o relevante mesmo são os seus pensamentos, né? E ter uma mentalidade jovial, ter uma mentalidade jovem, em muitos aspectos, é bom. Porque você, sempre, como eu disse em alguns vídeos, vai procurar algo novo. Vai procurar crescimento, vai procurar conhecimento. E isso, no meu caso, eu acho super legal, super bacana. E, hoje em dia, tem várias coisas pras mulheres aí, né? Que, às vezes, ficam preocupadas em chegar a 40 anos e acham que vão estar velhas. Sei lá, né? Velhas, assim, entre aspas. Mas eu não tô preocupada com isso. Muito pelo contrário, sabe? Eu fiquei bem feliz. Eu tô muito feliz com essa idade. Porque eu vi que é uma idade que, realmente, como dizem por aí, é uma idade que a gente tem mais maturidade pra muitas coisas. E pode ter uma mente jovem, sim. Eu tenho uma mentalidade muito jovem. O meu marido também, que fez 41. Então, assim, eu tô muito feliz com essa idade. Não tô triste, de maneira nenhuma. Porque, no passado, eu achei que eu ia estar, né? Mas não estou. Tô muito feliz, no entanto, que eu tô comemorando. Vim aqui pra capital do meu estado. Tô comemorando em grande estilo, porque é isso. Eu quero comemorar esses 40 anos, porque a minha mente é jovem, viu? A minha mente é muito nova ainda. E é madura, né? Em vários aspectos. Mas ainda é muito nova. Ainda é muito jovem. E o meu corpo, claro, vai acompanhar aquilo que eu me alimento. Os exercícios físicos que eu faço. Enfim, né? Ter a mente jovem é bom. Tudo vai depender da sua mentalidade sempre, né? Em vários aspectos. Você equilibrar essa mentalidade jovem com a maturidade que essa idade te traz. Então, é isso. Esse foi o meu aprendizado de hoje. Eu vou ficar aqui, ó, com essa... Ah, com essa maravilha de piscina. Com esse porro do sol que tá super lindo. Espero você amanhã na celebração do meu aniversário. Então, é isso. Tchau, tchau.